Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui para abrirmos novamente muitas caixas de skins CSGO em live. Estou em live, twitch.tv barra Saulo. Vou sortear a faca hoje de novo. Aí, Saulo, em todo vídeo você fala que sorteia a faca na live, porque eu sorteio. Eu sorteio. Então, rapaziada da live que está aqui me assistindo nesse exato momento, digita exclamação sorteio aí no chat e já participa do sorteio da faquinha que está rolando que eu vou sortear hoje, às oito e meia da noite. Se você quiser participar desses sorteios malucos do Saulo também, corre para Twitch, twitch.tv barra Saulo. Vem, 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 vem. Vem participar dos sorteios na live do Saulo. E vem assistir também uma gameplay de qualidade. Hum, não, pera. Vem só participar do sorteio mesmo, porque gameplay de qualidade a gente não tem. Mas a gente vai abrir muita caixa, isso eu garanto. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça e já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, por falar em gameplay, eu estou rumo ao global, rapaziada. Hoje eu estou com seis vitórias no Supremo. Seis vitórias no Supremo, falta muito pouco para o global. E eu vou trazer vídeo aqui para vocês da vitória que eu upar para o global. Espero só jogar bem nessa partida. Então já se inscreve para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E hoje eu estou com 700 dólares e 700 bônus points aqui no CSGO.net para fazer loucura. E se você quiser depositar aqui no site, o link que está aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar esses 35% de bônus. Sim, são 35% a mais do valor que você depositar. Então, tipo, se você depositar 100 dólares, você vai receber 135. Então, tipo, é muito bom. 35% simplesmente para escrever Saulo aqui antes de depositar. S-A-U-L-L-O. O link e o cupom estão na descrição. E lembrando que você utilizando o cupom Saulo no CSGO.net, você participou de sorteios mensais. Inclusive, hoje, dia 31, é o último dia para participar do sorteio mensal do mês de outubro, que é de uma carambite lore stat-trek no valor de 3.500 reais. Para participar, é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. Lembrando, quanto mais vezes utilizar o cupom Saulo, maior a sua chance de ganhar. E você pode utilizar o cupom Saulo quantas vezes você quiser. Quanto mais depositar, maior a chance de ganhar. Todos os meses tem sorteios mensais, tá? Tipo, hoje é o último dia para participar do sorteio mensal do mês de outubro. Porém, amanhã vai ser o primeiro dia para participar do sorteio mensal do mês de novembro. Então, pode utilizar o cupom Saulo aí, sem peso na consciência. E todas as vezes que você depositar, guarda os prints para você participar de todos os sorteios. O link do formulário está aí na descrição. O link do site também está na descrição. O link do meu Instagram está na descrição. Do Twitter está tudo na descrição. Só dá. Então, agora vamos gastar esses bônus points primeiro. Vamos que vamos aqui, rapaziada. Está chegando junto aí na live. Obrigado a todo mundo que está na live. Vou mandar salve para algumas pessoas que estão na live aqui agora. Fica vendo, ó. NJR, Soubitem, Corona, Phelps, Xvidros... Ai, que maldade, cara! Diogo, João, Jean, Gustavo, Flips, Luciano... Tem muita gente na live. Já tem mais de 200 pessoas em menos de 10 minutos. Tamo junto, mano. Obrigado de coração. Ó, o Daniel Zera acabou de dar sub. Uhul! Vamos abrir a caixa do Falen Zera aqui com esses 700 bônus points. Vamos lá. As primeiras 5. Por que você não faz live jogando, Saul? Eu faço, mano. Eu faço live jogando. Inclusive, hoje eu devo jogar. Ah, deu ruim. Deu bem ruim. Vamos, 134. Tá, dá para abrir mais duas do Falen Zera. Tá. Mais duas do Falen. Inclusive, eu depositei uma grana na Valve para ver qual que é da fita, hein, mano? Tá. Ainda temos 78 bônus points. 78 a gente pega e abre. 3 do device. 3 do device. Vamos. Semana que venha uma Pandora. Imagine. Imagine que venha uma Pandora. Não. Vem uma Glock Dragon Tattoo. Ela é cara. Muito enorme. Tá. Vamos colocar tudo no aprimoramento. Dane-se. No aprimoramento não, no contrato. E vamos ver qual que é da fita. 200 dólares só para tumba. Safe. 200 virou uma luva. Eu troquei 10 skins que nenhuma era faca por uma luva de 266. Safe do safe do safe do safe. Perfeito. Ó, o cara acabou de ganhar uma... Nossa. Acabou de ganhar uma... Veja. Uma USP. Que o conforme da minha casa. Não é o FNX de verdade. É fake. Eu acho. Será que é o FNX mesmo? Safe. A Opinionor e a K from side. Safe do safe. Será que é o FNX mesmo? Não. Fake do fake. Ou é? Não, se pá que é. Stat track. Testado em campo. É o FNX, cusão. Ganhou uma USP que o conforme na caixa do Saulinho. Vai tirando. Vou até mandar pedido de amizade para o FNX. Não vai. Não foi possível. Que merda, hein? Estão ainda com 670 dólares. 670 dólares. Quero ver. Quero ver que o menino Saul vai fazer. 172. 3 caixas de faça. 3 caixas de faça. Foi. Bem. Pelo nome, fodeu. Nossa. Machucou o bebê. Mais uma, vai. Passou. 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 Boa. Caramba. Por essa eu não esperava. Achei que ia parar na Gucci. Gucci. Mano, vou até comer mais chocolate aqui. Nossa senhora. Hoje eu estou bem comando chocolate. Hoje eu estou que estou. É verdade. 547 reais. Eu quero. Mano, sério. Eu quero muito o adesivo Chrome Foil. Então eu vou atrás dele. Esse daqui é o que eu quero. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 20. Eu vou atrás dele, mano. Eu vou atrás do Chrome Foil agora. Então vamos lá, Klan. Estamos aí com 6 novos itens no inventário. Um delas é a Talon. Se liga como é que está essa Talon, mano. Eu quase vendi ela com esse pattern e não tanto quanto raro. Esse pattern dela não é raro, raro, raro. Porém, eu tenho uma que é raro, sim. Ó, essa daqui minha é rara. Cadê? Aqui. Essa daqui minha é rara. Que o Playside está completamente preto. Aí, Salão, essa faca é a Black Peer? Não. Não tem nada a ver com a Black Peer. Ela é só preta. É um pattern que eu nunca tinha visto antes. E olha que eu já vi muitas carambites Dopplers. Inclusive, eu nunca tinha visto uma 100% preta no Playside. Não sei se tem overpay, não sei nada. Só sei que é rara. Então, tá aí. Já a Talon, a Talonzinha, ela tem um pouquinho de azul na ponta. Eu já vi várias vezes acontecer isso aqui, ó. Tipo, muito preto, mas um azul na ponta e tal. Já a Karambit que eu tenho aqui, ó. Não tem preto algum na lâmina aqui no Playside. É bem, bem, bem bonito mesmo. Então vamos lá. Vamos abrir aqui essas cápsulas que podem vir o Crown Foil. Pra quem não sabe, esse adesivo vale mais de R$2.500 na Valve. Esse adesivo só está valorizando. Então, se eu ganhar, eu vou guardar. Vou deixar dentro de um baú lá de armazenamento. Bem guardadinho mesmo. Vai. Primeiro, veio o Bosch. Tá bom, né? Segundinha. Vem. A gente ainda vai voltar para o CSGO.net hoje ainda. Não vai achando que paramos por aí, não. O bicho. Agora só falta ver o Bish Bash. Se vier o Bash, é pra eu colar esses três adesivos. Bish Bash, Bosch. Good look. Good look. Se me deu sorte, agora vai me dar o Crown Foil, né? Agora vai me dar o Crown Foil. Não, good game. Tá, good game. Vocês são de sacanagem! Bish. Mano, eu não tô... Vamos ver como tá valendo isso aqui. Ai, meu Deus. R$26,00. R$29,00. R$10,00. R$10,00. Eu gastei R$60,00 pra brincada, praticamente. Ai, meu coração. Ah, eu tenho uma caixinha guardada aqui, mano. Uma. Uma única caixa. Vamos ver se tá bom, né? Dá ali. Imagina, vem a luzinha na caixa do aperto. Ai, vontade de espirrar. Passou até vontade de espirrar. Mano, uma caixa que já me deu algumas facas algumas vezes foi essa Danger Zone. Então, eu vou confiar nela e vou abrir mais 10 caixinhas dela. Vamos que vamos. 10 caixinhas da Danger Zone que eu já ganhei algumas facas nessa caixa. Inclusive, já ganhei AK, já ganhei alto. Essa caixa, eu acho, uma das mais daoras do jogo. Brilha, brilha a estrelinha. Que estais no céu nos abençoe em nossos dias que não aconteça nenhum mal. Muito bela frase, 5k suga. Será que se eu cantar isso pro Gabe, ele me dá uma faca? Não. Rapaziada, outra coisa. Liguei hoje pro rapaz que monta os meus computadores. Que eu tava querendo comprar uma 2.80 Super. E ele falou, Saulão, não faz isso. Espera lançar a 3.80 aqui no Brasil. Porque ela vai compensar muito mais do que a 2.80. Que a performance dela é praticamente duas vezes a 2.80 Super. Eu fiquei pensando, será que é verdade? Aí eu quero saber de vocês, vale a pena esperar? A 3.80 Super ao invés de pegar a 2.80... Na verdade, a 3.80 não tem Super, né? Sim, sim, sim. Vale a pena demais. Espera, é verdade. Então tá bom. Eu vou... Eu vou esperar então. 3.80 vai rodar jogo 4K, 60fps. Interessante. Eu vou montar... É que o meu kit do meu computador atual é um i7-7700K com uma 2.70T... Não, com a 1.070Ti. 1.070Ti. Aí eu vou fazer... Eu vou jogar essa minha config pro meu PC de stream. A config do PC de stream eu vou vender, sei lá, que é um i5 com uma 1.050Ti. 1.050Ti, 1.5Ti, 1.5Ti. Sei lá, eu vendo essa config. E vou colocar o i9-10700, 10 alguma coisa. O i9 da 10ª geração com a 3.80. Como é que não fica? Aí vai ficar top, né? Sorteio PC. Ah, dá pra sortear também um PC, hein, mano? Só deu ruim aqui nas caixas da volta. Ih, rapaz. Vamos tentar ganhar o global? Vai. 1. Valeu. 2. 4. Ganhamos o global. 3. Ganhamos o global, Elite. Ah! Dá, eu acho muito foda esse adesivo. Vamos ver se a gente ganha mais um. É porque quando tá quase o pano pra global... Mano, ganhamos o global e o prata. Os dois brilhantes. Tipo, só tem como ganhar os dois brilhantes. A gente ganhou os dois. Tá louco aí? Foi legal, gostei. Vamos colar esse global em um lugar? Vamos ver quanto tá valendo o global. Ó, 64 reais o global e 10 reais o prata, mano. Nem fudendo. Qual que tá colado na minha álcool no escopo mesmo? Welcome to the clutch. Eu vou colar o global. Vocês já... Vocês sabiam desse easter egg? Se raspar o welcome to the clutch até o final, ó, até a última raspada, ele vira Welcome to the... Welcome to... Vamos colar o globalzinho, ela aí ficou colada. E vamos, mano, como a gente deu sorte nas caixas de adesivo, vamos abrir mais uma cápsula de adesivo. Vamos abrir, então, essa última cápsula aqui pra tentar ganhar o crown foil. Vai aqui, né? Tomara que dê bom. Ah, não. Péssimo. Ah, vamos fazer o seguinte. O que que eu vou fazer? Exclusivamente nesse vídeo, só pra quem tá assistindo até esse momento do vídeo, tá? Só pra quem tá assistindo até esse momento do vídeo. Eu vou sortear esse adesivo silver. Vou sortear esse adesivo biche. Vou sortear esse adesivo bosh. Vou sortear mais um adesivo biche. O good look e o GG. Só pra quem tá assistindo até esse momento do vídeo. Então, eu vou sortear um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis adesivos. Vou distribuir aí nos comentários. Pra participar, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar qualquer coisa e o seu trade link do lado. Eu vou passar distribuindo esses seis adesivos. Fechou? Então, vamos lá. Vamos terminar de abrir aqui as caixas no csgo.net. Eu ainda tenho 42 dólares. Eu vou abrir quatro vezes a caixinha minha. Caixinha do Saulinho. E pra galera que tá assistindo a live aí, exclamação sorteio. Eu sorteio de uma faca agora, às oito e meia, pra vocês. Daqui uma horinha. Uma horinha, vou sortear a faca minha. Só dá ali. Vou abrir mais duas caixas minhas. E, mano... Mano, vocês acham que eu sou doido? Ah, fiz. Nossa, parei, parei. De oitocentos... Deixa eu ver um negócio. É um contrato de cinco mil reais. Eu fiz um contrato de cinco fucking mil reais. E ganhei uma... É isso, galera. Vou ficar com essa estileta aqui. Vou ficar com isso aqui. Bom, esse foi o vídeo. Eu só me fudi de novo. Mano, quando será que eu vou ter sorte? Bom, esse foi o vídeo, rapaziada. Se você gostou, de repente, que like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão de salve pra todos vocês. E fui. Tamo junto, hein. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.